E esse foi o Sidney Duarte, um dos 24 selecionados da segunda edição do Voviola. Sidney, você tocou em Cuiabá como violeiro solista da Orquestra do Estado de Mato Grosso. Como é que foi essa experiência? Na verdade, já tem cinco anos que faço parte desse naipe. É uma orquestra diferente. Ele incluiu um naipe de violas de coxa. E a gente já está no oitavo CD, já rendeu muitos frutos. E a primeira experiência como violeiro de coxa foi num festival. Eu sou guitarrista e violonista. E de repente me convidaram para... Você não toca esse instrumento? Eu falei, não, eu só vi, mas eu posso tentar. Isso há seis, sete anos atrás. E até hoje me largou de mim. A viola me adotou. Não fui eu que adotei a viola. Viola de coxa pega principalmente o pessoal do Mato Grosso, né? Sim, é da região. É a região do Pantanal, né? Tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul. Pode ser chamado de viola de coxa ou viola pantaneira. E o que você acha aí, o que você está esperando para o palco aberto desse seminário, dessa noite? O fechamento do grande festival, porque foram faladas tantas coisas importantes para a carreira, para a parte musical, para o trabalho de todo mundo. Foi uma experiência única e importante. Espero que repita vários anos, né? É isso aí, Sidney. E nós também. Então vocês continuam com as atrações do Seminário Boa Viola.